Fala galera, aqui é o Edu. E agora a gente vai começar o sétimo episódio da série Sobrevivendo no Minecraft. Eu estou bem animado porque a gente está tendo um feedback muito bom no canal. A galera está acompanhando tanto a série Sobrevivendo quanto a nova série da Guilda Sem Nome. Que teve o seu primeiro episódio lançado faz pouco tempo. E agora pessoal, como prometi, eu vou ensinar a fazer uma cama. Para isso a gente vai precisar de madeira. Tem duas aqui, acho que vou precisar pegar mais uma. É fácil, só vim aqui do lado que eu já consigo uma. Pronto. Deixa eu colocar a terra aqui. Aqui já tem lã cinza e lã branca, mas não importa a cor agora. Vamos só transformar essa madeira em tábua. E vamos para a nossa grande crafting table. Coloca três tábuas embaixo e três lãs em cima. Não tem problema se a lã for de cor diferente. A cama vai ser feita do mesmo jeito. E é isso pessoal. E aqui está a cama. Para que vai servir a cama? Agora não dá para testar a cama porque está de dia ainda. Mas quando estiver de noite eu vou mostrar. Outra coisa que eu queria fazer também, deixa eu ver se eu tenho... Eu não sei se eu tenho couro aqui. Deixa eu ver, deixa a pena aqui. Que couro eu tenho? Não, não tenho. Então pessoal, eu acho que eu vou ter que pegar algumas vacas. Por causa que eu preciso de couro. Para poder fazer o item que eu quero. Pera que eu não lembro agora se eu tinha redstone ali. Se eu cheguei já a pegar redstone, eu acho que já. Outra coisa que eu queria fazer também foi bem legal. Deixa eu ver se eu peguei redstone. Ah, peguei redstone. Vai dar para fazer um outro item bem legal também nesse episódio pessoal. Esse episódio vai ser mais de craftar itens mais avançados. Eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Vai ser bem legal. Mas agora vamos procurar vacas para poder conseguir couro. Por enquanto aqui só tem uns frangos aqui. Deixa eu ver, ali não tem nada. Tem ali, ali, nada, nada. Tem porcos ali. Então pessoal, é uma coisa que vocês tem que estar bem atentos ao som. Como eu falei nos episódios, eu não sei se eu falei só em um episódio ou em dois. Mas lembra que eu falei que é bem importante você prestar atenção no som. Aqui ó. O som do... Esse som aqui você vai saber que tem frangos por perto. Se você precisar, sei lá, de penas para fazer uma flash. Ó, o outro som que apareceu agora você vai saber que tem porcos por perto. Como esse aqui. Aqui tá ficando mais densa a floresta. Não sei se vai ter vacas por aqui. Só tenho que lembrar de onde que tá a minha... A minha casa tá pra lá. Deixa eu colocar uma tocha aqui só pra... Aí. Vamos andar. Opa! Opa, opa, opa. Opa! 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 Espada na mão, pessoal. E vamos indo. Ele já tá ouvindo. Ele já tá vindo pra cá. Ah, zumbia não. É. Olha ali, pessoal. Lava. Como eu falei, ilumina tudo. Vamos tentar chegar lá perto. Ah, meleca. Bom. Vamos aproveitar pra pegar aqui os itens que ele... Que ele estourou. Por aqui. Por aqui. Ali tem lava, pessoal. Muita lava. Ah, achei uma coisa interessante. Que pode ter ícone bons pra dropar. Bom, pessoal, agora um breve combate. Nós vamos ter... Uma, duas... Três... Três só? É, três bruxas. Acho que vocês... Não sei se vocês conseguiram ver, mas são... São os... Os mobs azul... Meio azulados. Parece que tem uma roupa azul. Ah, como é que eu vou descer aqui? Ah, e olha lá as vaquinhas que eu precisava. Três, eu só quero me afastar porque elas se afastam dos esqueletos. Então eu vou vir pra cá primeiro nas vaquinhas. Qualquer coisa até chama a atenção e dei elas pra lá. Beleza, conseguiu o couro. Vou começar o ataque agora. Matei uma. Pessoal, acabamos de achar um outro mob bem interessante, que são os cavalos. Mas eu não vou chegar muito perto agora porque tem muitos... Ah, meu. Eu tô cercado. Então vamos para o ataque. O que é? O que é a minha espada? A espada quebrou? Tá, agora isso foi estranho. O que é a minha espada? Pessoal, então vamos usar a mesma tática do esqueleto. Tá pessoal, agora ficou bem arriscado pra cá. Ah, tem um plato. Ah, tem um plato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar essa batalha extra aqui. Então pessoal, vou mostrar aqui rapidinho, voltando já pro caminho de casa. Esses daqui são os cavalos. É, você só consegue... É, você só consegue... Ai, droga. Você só vai conseguir domar eles montando ou dando maçãs. E outra coisa bem... E outra coisa bem... Meleca. Agora tô enxergando o que eu tô fazendo. Quase que morri. Então pessoal, isso aqui é um grande problema. Ih, a minha amadura ficou lá. Bom pessoal, lembra que eu falei do problema de spawnar no lugar desconhecido e de noite exatamente... Não, não, não. Não é um lugar desconhecido porque eu sei onde eu tô. Mas tá de noite e já é um grande problema. E eu fiquei preso. Não sei como. Mas eu tenho quase certeza que foi por ali que eu morri. Então vamos continuando agora pra frente pessoal. E procurar os meus itens de novo. Eu achei muito estranho aquela hora que eu não ouvi o barulho da espada quebrando. Muito estranho, ela simplesmente desapareceu a minha espada. Será que tá dando meio que um lag aqui? Espera pessoal. Tá meio que travando aqui. Não sei porque. Ah, aqui tinha aquela cratera e então foi pra cá. Tem que ser um lugar por aqui que eu vou ter morrido. Ai, droga. Melech. Melech. Ah, acho que foi por aqui. Achei. O que se eu olhar uma maçã dourada? Ah não, isso aqui é glowstone. Isso aqui é um item que a gente encontra no Nether pessoal. Ah, achei mais coisa. Vamos pessoal, agora eu vou vestir minha armadura de novo. A glowstone eu só tenho uma, então não vai ter muita utilidade agora. Mas, eu disse tipo, como assim, não tem utilidade agora, mas mais pra frente vai ter muita utilidade. Então, vamos deixá-la guardada. Eu tô achando muito estranho essa história da minha espada ter desaparecido. Eu não vi o barulho dela quebrado. Ah pessoal, esse item aqui é uma abóbora. Uma coisa que a gente pode fazer, mas não tem muita defesa. É isso aqui. Bem legal. Deixa eu colocar de volta agora o meu... Beleza. Agora vamos voltando pra casa. Minhas flechas praticamente acabaram. Tem uma só que eu consegui recuperar. Cai aqui na água. E agora vamos voltando. E eu vou mostrar um outro item pra vocês. Deixa eu ver quantos cores eu peguei. Peguei quatro cores. Nossa, tá ótimo. Vixe, eu acho que eu passei na minha casa. Ah, tá ali a minha casa. Vocês podem ver que eu aumentei ela aqui, né, do lado, por causa do espaço que... Que não tinha espaço suficiente pra cama. Opa. Tá, deixa eu ver aqui. Cadê aquela... Ah, tá ali a cana. Deixa eu ver se tem mais cana aqui. Ah, eu tenho mais. Treze. Mais que o suficiente. Bom pessoal, eu faço aqui e consigo três papéis. E o que eu vou fazer com o papel? Se não me engano, era assim a fórmula. Eu acho que era assim. É, assim. Três papéis e um couro do lado. Bem óbvio, né? Couro pra capa e papel pro resto. E você faz um livro. Ah, legal. Pra que eu vou querer um livro? Cara, livro você vai poder fazer livro de encantamentos. Mais pra frente. Mas tipo, quando você já tiver todo o equipamento e tal, você pode fazer. Vai precisar de diamantes pra fazer esse livro e tal. Mas... Não o livro, mas fazer a mesa que você vai poder encantar o livro. Mas uma outra coisa bem mais prática... Não sei se eu já tenho aqui. Deixa eu ver. Não, não tenho. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Não, não tenho também. Tá. Mas esse livro agora, vamos deixar ele aqui no baú. Acho que eu vou fazer mais um baú. Vou colocar ele aqui no meio. Mas antes eu vou pegar mais madeira. Beleza pessoal, conseguimos a madeira pra fazer o baú. E agora, cadê? Tá aqui. Um baú novinho em folha. Vamos guardar isso aqui. Isso aqui que eu vou usar mais depois. As sementes deixo aqui. As sementes eu vou mostrar ainda nesse episódio como é que a gente vai usar elas. Mas calma pessoal. Vamos com calma uma coisa de cada vez. O livro vamos guardar aqui. Há várias pescas. Vamos deixar aqui. Frango. Carne. Ovos. Olho de aranha. Tocha. Deixa aqui comigo. Vamos aproveitar. Tem o carvão. E tem o ferro. Não tem mais um ferro aqui. Não tem mais um. Aqui não tem mais. Vamos deixar aí pessoal. E agora nós vamos pra água. Por que que a gente vai pra água? Bom, a pena a gente já tem. Que é um dos itens que eu vou fazer. Que é um dos itens que eu vou precisar pra craftar o item novo que eu tô falando. Que eu já vou explicar qual que é. Ah, olha o que que tinha perto de casa aqui. Eu vou me matando e procurando os cantos. Olha o que que tinha. Bom pessoal, vamos achar agora. Como eu ainda não tenho a espada, vou usar a picareta mesmo pra atacar. Ah, tá ali a Lula. Bom pessoal, a Lula vai dropar uma bolsa de tinta quando eu matar ela. Vamos chegar mais perto aqui pra poder atacar. Beleza pessoal. Vou pegar mais uma só por precaução. Ah, eu peguei três. Vou só pegar mais uma Lula só por precaução. Aí eu tenho mais bolsas de tinta pra poder fazer o item. Lembrando pessoal. Como vocês sabem, o jogo tem diferentes biomas. E nesse bioma aqui que eu tô agora, que é o pântano, vai ser gerado a cabana das bruxas e coisas do tipo. A última vez que eu vi uma não tinha nada dentro, só tinha a construção em si. E eu também não achei o mob bruxo lá dentro, só tinha a construção. Mas, como eu só achei essa cabana uma vez, então eu não vou usar a minha indicação como regra. Bom, eu consegui quatro bolsas de tinta e consegui nove canas naquele canto que tinha escondido lá que eu não vi. Vamos voltando pra casa agora. Opa! Ali é a casa. Opa! Achei que tinha entrado. E agora vamos pegar a pena. Tá aqui a pena. Já temos a bolsa de tinta. Vou guardar o resto. Preciso de uma só pra demonstrar. E as canas estavam no outro valor. Cadê o livro? Tá aqui o livro. Bom pessoal, vocês estão me perguntando. Pra que que vai servir a bolsa de tinta, a pena e o livro? Alguns já devem ter se tocado pra que que devem servir esses três itens juntos. Mas pra quem ainda não deu conta... É pra isso. Livro e pena. Pra que que eu vou querer um livro e pena? Tem muita gente que gosta de anotar coisas do jogo. Gosta de fazer... As vezes o jogo parece ser uma aventura. E gosta de fazer diários do jogo também. Então é pra isso que serve. Você clica aqui. E agora eu vou digitar. Por exemplo... Vamos colocar aqui. É... Sei lá. Um dia de grandes aventuras. E aprendizados. No Minecraft. Aqui no Next você vai criando novas páginas no livro. Se você vir aqui em Done. Você vai poder fechar o livro e depois você vai editar de novo. Se você assinar o livro. Você vai terminar e ele vai virar um livro pronto. E você não vai poder mais editar. Então eu vou clicar em Done. E vou mandar o livro com a pena no baú. Esse livro eu vou poder editar depois se eu quiser. Outro item que eu queria mostrar pra vocês. Que também é bem útil com papel. Vou precisar... Não vou deixar tudo aqui. Vamos ver se a minha... Opa. Tá pronto. Vou aproveitar e já vou pegar um graveto que eu vi que tinha aqui em algum lugar. Achei. Vou refazer a espada que tinha que... Acho que quebrou né. Não sei. Ela sumiu aquela hora. E agora eu vou fazer um outro item pessoal. Que é a bússola. Agora a gente já começou a ver a utilidade da redstone. Eu não vou tirar daqui porque dá pra fazer mais um item com ouro. Como eu falei nos episódios passados. O ouro ele não é muito útil pra fazer armadura. Porque a força da armadura do ouro é menor do que a força da armadura do ferro. Mas ele tem uma utilidade. Alguns acham útil, outros não. Mas eu vou mostrar aqui pra todo mundo. Que é o relógio. Agora vamos guardar aqui. Eu vou explicar esses itens. Vamos guardar aqui a redstone. Pronto. A bússola ela vai sempre indicar. Né. É uma bússola normal. Indicar o caminho correto. O relógio vocês vão ver aqui ó. Que ele tem como se fosse uma divisão mais escura e uma divisão mais clara. É. A divisão mais clara seria equivalente ao dia. A divisão mais escura à noite. Quanto mais escuro a aparência do relógio for ficando. Quer dizer que tá mais de noite. O tempo está passando e tá ficando mais perto da noite. Então seria bom você voltar pra casa. Seria basicamente isso. Ele não é um item pra se expor. Vamos colocar assim. Você não consegue expor esse item. Ah. Um outro item também que eu lembrei agora. Se eu tenho madeira suficiente pra fazer. Talvez eu tenha. Vamos ver. Hum. Não vou ter. Vou precisar pegar mais. Pegar mais aqui. Vamos craftar um pouquinho. Aqui. Ah. Tinha quebrado alguns cogumelos ali que eu não tinha visto. Ah. Tá. Preciso craftar o. Os sticks. Beleza pessoal. Colocar esse couro aqui no meio. Se não me engano é assim. Isso. Item frame. Pra que que serve item frame. Vamos guardar as tavas que a gente vai usar mais né. Será que sobrou algum. Algum ferro aqui. Sobrou alguma barra de ferro. Ah. Tem um monte de ferro aqui. Como é que eu não vi. Como é que eu não vi antes esse ferro. É. É. Ah. Vou usar melhor ainda. Usar o ouro. Que a espada de ouro é mais bonita nesse. Nesse. Tester pack. Aqui. Tem um graveto aqui. Será. Esse graveto aqui também. Não tem. Opa. A espada de ouro pessoal. Só pra vocês verem. Vocês vão ver aqui ó. 4 de dano. 6 de dano. Então. As ferramentas. De ouro. Elas são mais fracas que as de ferro. Mas. Aí. Aí. Você me pergunta. Por que que o. Por que que a. Ferramenta de ouro. É mais fraca que a de ferro. Se ela já é mais fraca que a de ferro. Por que que você fez. Uma ferramenta de. De ouro então. Você gastou ouro à toa. Não. Porque eu basicamente. Vou usar ela. De enfeite. Assim. Isso é um item frame. Você pode pegar qualquer item. E pode colocar ele aqui. Assim. Você vai girando. Apertando o botão direito. E com um botão. O outro botão. Eita. Acho que ela foi pro lado de fora da casa. Você tira. O. O item. Acho que foi aqui pro lado de fora. Se não aí. Eu perdi a espada. Daí foi uma burrada. Mas acho que ela foi. Estranho. Sumiu. Sumiu a espada. Estranho. Deixa eu ver se ela tem aqui nas folhas. Não. Eu que dei azar mesmo. Mais uma espada de ouro. Então pessoal. Tome cuidado. Para não perder os itens. Assim. Tem algum. Às vezes. Alguns computadores. Em que. O minecraft. Roda. Esse ia rodar. Não sei se é do minecraft. Ou se é do computador. Não consigo afirmar isso para você. Estranho que ela sumiu. Simula. Estranho. Ouro. Eu vou. Ouro depois eu acho mais. Não estou tão preocupado assim. Porque não é um. Como não é um metal de muita utilidade. É. Eu fiz mais pela estética mesmo A espada de ouro Mas já que sumiu É um stick só Vamos usar de iron mesmo Colocar aqui de novo E tá lá, enfeitadinho Eu ainda não Nesse episódio eu não vou conseguir fazer um quadro de pintura Mas no próximo episódio quando eu conseguir mais lã Eu vou conseguir fazer esse quadro e eu mostro pra vocês É, guardar agora os itens aqui Tinha mais um item que eu queria mostrar Só que agora eu não lembro qual que era Deixa eu ver se eu der, pera aí Ah, vou conseguir mostrar Pessoal, o item mais esperado Pra galera que gosta de minerar Mas antes eu vou precisar pegar uma pá Que tá aqui em algum lugar Ah, achei a pá Pessoal do céu Tem muita gente que gosta Ah, pera aí, tá de noite e já vou poder testar a cama Então vamos primeiro pra cama Daí eu mostro o item Assim que o meu personagem acordar Bom, pessoal Agora o dia recomeçou E eu vou pra Perto da água Pra conseguir areia Ah, aqui já tem um pouquinho de areia Um pouquinho não, tem um monte Ah, é 12 já é o suficiente Pro que eu quero Outra coisa que eu também Vou fazer dois itens agora Que vão ser ótimos Pra quem quer minerar Vão ser tipo Os melhores itens Que a pessoa já viu na vida dela Eu vou fazer uma demonstração Ah, tá comigo a pólvora Se eu não me engano Era Assim E assim É, assim mesmo Isso aqui, pessoal É TNT Ou dinamita Ou explosivos Os itens que você vai precisar Vai ser a pólvora Que o Que o Creeper vai dropar E outro item Peraí que eu preciso pegar Outra coisa aqui Isso aqui E outro item que você vai precisar É areia Mas como é que você vai acender? Acende duas opções Flint e steel Que seria o isqueiro Ou você pode acionar com uma Cadê o graveto? Tá aqui o graveto Ou você pode acionar com uma tocha diferente Que é o segundo tipo de tocha que tem no jogo Que é A tocha de redstone Eu vou colocar aqui uma tocha de redstone aqui Só pra vocês verem o estilo dela Ela é um pouco diferente Eu vou fazer outra aqui Só pra Eu acho que eu vou Não, eu vou usar o Flint e steel dessa vez As duas vão acionar A diferença é que uma você vai colocar fogo no No Uma você vai colocar fogo no Na TNT E vai ter que sair correndo E outra você vai colocar a tocha de redstone Redstone E como a redstone é o mecanismo de ativação Ela vai ativar a TNT E você vai ter que sair correndo do mesmo jeito Eu acho que eu vou explodir A A TNT Naquela pequena mina que tem lá Só de pedra Porque eu tenho a pequena impressão Que tem alguma coisa pra baixo Não sei porquê Mas a minha intuição está dizendo Que tem alguma coisa aqui pra baixo Então eu vou Sutilmente Explodir isso tudo Pessoal Como que eu Eu assim já uso a TNT Quando Quando eu dou uma evolução no jogo Eu já uso Pra Explorar Minas faz mais um tempo O que que eu faço Eu escavo pra baixo Pra que ela tenha um aproveitamento melhor Não adianta você explodir ela na superfície Porque você vai estourar camadas que não vão ter nada Que vai ter pouquíssima chance de você achar alguma coisa Então o que que eu faço Eu vou mais pra baixo O que eu vou fazer agora Pessoal é meio arriscado Então eu estou fazendo porque eu Isso aqui que vai acontecer Ou a pedra não fica pegando fogo por muito tempo Claro Mas eu estou fazendo isso só pra poder enxergar Porque eu estou sem tocha aqui É uma adaptação rápida e prática Eu estou descendo Ó Como eu falei Já apagou Acho que vai ficar aqui né Ah não vai acender muito Só pra eu Pera aqui Enxerguei agora Vamos ver a camada que eu estou Estou na camada Nossa estou em uma camada bem alta ainda E eu estou escutando o esqueleto ouvido Aqui acho que já está bom pessoal Está bem alto Bem baixo quer dizer né Então agora o que que eu vou fazer Agora eu vou ter que ser rápido Porque eita Então agora eu vou ter que Acendeu E estourou Abriu um buraco aqui embaixo Que eu não estou enxergando nada Eu vou acender aqui do lado Só pra eu enxergar o que eu fiz É pessoal Me enganei Não tem nada pra cá Pelo menos Aparentemente Foi a explosão mesmo Da TNT Mas como diz o outro Só vai se conhecer uma coisa Depois de você testar ela Só vai provar uma hipótese Depois de você testar Bom já testei Não tinha nada pra lá Eu fiz mais demonstração também Pra vocês verem como funciona E o que eu recomendo É pra você não ter que ficar ativando Várias TNTs Vai numa área que você tem certeza Que tem quase certeza Que vai ter alguma coisa E coloca várias TNTs Uma perto da outra E aciona uma Tipo assim Que você vai conseguir Se afastar mais rápido Porque a explosão dela Vai ativar as outras E aí Quanto mais TNTs tiver Maior vai ser a explosão Maior vai Vai ser o buraco Que foi ser aberto E pessoal Agora eu vou fazer um outro item Eu acho que ainda tem Bastante Iron Aqui Não é aqui que tem Tá dando um Um lagzinho No meu jogo aqui Mas não tem problema Eu vou achar aqui Em algum lugar Aqui a redstone Preciso de uma só Beleza pessoal Vamos indo agora pro Pera Tá travando E agora vamos fazer Mais uma bússola Pra que eu vou querer Fazer mais uma bússola Bom pessoal Uma coisa que acontece Muito Mas tipo Muito no Minecraft É a pessoa se perder Mas tipo Demais É Você pensa Tá legal Vou ter uma bússola Não vou me perder Mas mesmo assim Eu tenho que aprender A usar a bússola É A bússola Eu não gosto muito de usar Porque é Cansativo Não É muito difícil De se encontrar Caminhos Não é um Não é prático Pra você Usar a bússola O que eu vou fazer Eu peguei agora Ela veio aqui Pra meu inventário Vem Veio Nossa Tá Com um lag Muito grande O meu jogo Aqui Não sei Por que tá com um lag O meu jogo Tá estranho Mas Deve ser só Uma ocasião Bom Vamos colocar agora Aqui uns Opa Travou aqui Não colocou o último É Pessoal Vocês estão vendo Que tá bem lento O meu jogo Não sei por que Mas Tá bem lento Beleza Fez mais um pouco De papel Só pra ter certeza Que vai Ter o suficiente Beleza Peraí Pessoal Deixou Que ele ficou Meio Nossa Tá horrível Eu não tenho certeza Mas o que eu me lembro Era assim Não Não era assim Tá Então já Seguem aqui Nossa Pessoal Tá muito lento Meu Deus Deu uma acelerada Agora E voltou A ficar lento Acho que não fez nada Ele tá bem lento Ele tá bem lento Ele tá Eita Agora foi Então pessoal Isso aqui é um mapa Que eu estou tentando pegar Só que o lag não está ajudando Eu vou tentar sair da minha casa Porque a casa está muito Aí Porque a casa Talvez tenha muito item próximo do outro Daí isso talvez esteja causando um pouco de lag Por causa de gráfico e tal E como eu estou usando o testo de PEC Isso também está sobrecarregando Eu não estou usando o gráfico original do Minecraft Como ele tem que fazer um gráfico um pouco mais complexo Talvez esteja atrapalhando um pouco Tchau Não, o pessoal está muito lento Muito lento Estou quase saindo Mas acho que vai dar alguma coisa rápido Estou quase saindo Espera aí Tchau 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 Tau Tchau 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 Eu vou morrer. 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 E travou de novo. Pessoal, vou pausar um pouquinho, vou dar uma parada e aí eu vou retornar depois que eu conseguir tirar esse lag. Bom pessoal, eu mexi um pouquinho, não consegui diminuir muito o lag do jogo, mas eu vou conseguir demonstrar para vocês qual que é o item que eu queria falar. Que é o mapa que eu estou tentando acessar, peraí. Consegui. O mapa está vazio por enquanto, mas se eu pegar e fizer isso, pronto, eu tenho agora um mapa de pelo menos uma boa parte da região em volta. Essa areazinha onde eu estou agora é minha casa, a área cinza. E agora eu vou poder me localizar em outros lugares do mapa. Bom pessoal, era isso esse episódio. Basicamente, craftar e ver esse tipo de coisa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, favorita, se inscreve no canal. E não percam o primeiro episódio da série da Guilda Sem Nome, porque a gente teve uma aparição, pelo menos a nossa equipe acha que foi uma aparição do Aerobrine. Foi muito estranho, a gente notou depois de lançar o vídeo no canal, a gente notou isso, a gente foi revisar o vídeo e tal. Foi ver de novo, rever o vídeo e chamou atenção essa cena para a gente. Então, repara lá no vídeo, peça atenção, coloca nos comentários quando você achar. Para a galera ficar sabendo, já ficar atenta. E é isso pessoal. E falou. E falou.